Oi, papito, como está? Papito, ontem eu estava em casa do meu namorado. E quando ele foi tomar banho, eu fiquei a vasculhar o quarto dele como habitual. Só que, graças a Deus, na jaqueta dele tinham 5 e 300 e qualquer coisa. Deixei estar. Hoje pela manhã, quando acordo, papito, acordei muito cedo, pedi para ele me acompanhar. Quando ele foi no banho, papito, eu fiquei ali, devei 5 mil, desde os 300 e tal. Porque hoje eu tinha uma viagem à Ponta do Ouro. Então, quando eu estava a ir à Ponta do Ouro, eu não lhe disse que ia para lá, porque eu ia com meus primos, papito. Então, ele me liga, ele diz, está já onde? Eu menti, eu disse, estou em casa. Diz, devolve o meu dinheiro que você levou, papito. Eu fiquei envergonhada, papito. Eu disse que não levei nenhum dinheiro. Eu já havia feito contribuição com aqueles 5 mil, papito. Então, ele disse, devolve o dinheiro. Então, eu acabei lhe blogueando. E ele disse, a mãe, que é minha sogra nesse caso, papito, assim, eu estou a receber chamada da minha sogra. Estou com vergonha de atender, papito, porque eu não sei o que eu vou dizer, papito. Ele disse que os 5 mil eram para fazer, eram para usar na compra dos blocos. Como estamos em uma construção e tal, papito, eu estou com vergonha de atender chamada da minha sogra. Não sei o que eu vou dizer, papito.